Mordou uma menta, boa. Fala. Olha. Tô olhando. Que que é isso? Meia lua. Fala que que é isso. Meia lua. Não é, olha pra aí, é um bonequinho. É um boneco. Pra quê? O que que você acha dele? Feio. Bonito. O que que ele é? De prática. Não, mas o que que ele é? É, não sei. É irado o que que ele é. Ele é um limão. É um boneco. Mas o que que ele é? Laranja. Que? Laranja. Não, olha, é um pinguim. Eu sabia que ele é pinguim? Olha pra ele, tem cara de pinguim. Perta o nariz dele aqui. É uma princesa. Como você sabe? Ela é rosa. Ela é feita de chiclete. Não ela, no desenho ela é um chiclete. Tá bonita. Você é louca, é isso? Olha bem. Olha bem, que você vai saber. É um bicho velho. Tonto, velho, horroroso. É uma elefão, ó. É esse nariz comprido aí? É. Horrível. É uma laranja. Não é? O que ele é? Ele é? É o Jake, bó. Ele é um cachorro. Não parece cachorro. Não vou comer mais nada. Uma maçã. Não, bó. Ele é um coração. Ele sai de dentro do rei gelado. O nome dele é Ricardo. Ricardo velho. Um soldado. Um soldado? É. Por quê? Olha o capacete dele. Não é um capacete, vó. Ele é careca. Ah, não sei. Isso aqui é uma barba, ó. Tá sendo que eu sou cat. O quê? É um soldado. Não é, vó. Ele é um velho. Ele é um ancião. Olha aqui. Ele é careca. Isso aqui é uma barba. Ela não parece barba, não. Uma velha. Não é? É uma princesa. É o nome dela. Princesa caroça. Ah, mas não tem que ficar de princesa, não. Não sei o que é isso, Bruna. Não sei. É bonito ou feio? Feio. Horrorosa. Céu. Não sei. É um bolinho. Bonito ou feio? Ah, é bolo feio. Nem imagino o que é isso, Bruna. Vó, é um menino. Sonolento, olha. Tá vendo? Ele tá assim, ó. Bocejando. Tá vendo? Bonitinho. Pinóquio. Não, é um pato. Você não tá vendo? Olha só como essas coisas... Esses troços velhos aí. Pera aí, Bruna. Ah, Bruna, não vou falar mais das porcaria aqui. Não quero saber, não. Não, não. Vai, vó. Vem embora, eu vou. Ó. Velho horroroso. É uma menina. Bruxa. É. É tipo isso. Ela é uma vampira. É uma bruxa, velha. Não imagina o que é isso. É um menino. Ele tá sorrindo, ó. Você me mostrou essa bruxa. Que plástico. Vó. Vó. É o pato do... Pato donut. Não, vó. Ele é um guaxinim. É, não sei o que é isso. Você já mostrou esse pinguim, velho? Não. Uma girafa. É um pássaro, vó. Você não tá vendo? Vó. Bochechudo, aí. É um gatinho. O nome dele é Gumball. E por que ele tá bochecho nessa grande? Fala o nome dele. Gumball. Ai. Fala. Dumball, lá, lá. Como? Dumball. Gumball. 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 Ai, tá louco. Ai, não sei o que é esse bochechudo, aí. Ele é um peixe, vó. Não tem cara de peixe, não. Ele é um peixe com pernas. O nome dele é Darwin. Fala. Darwin. Vou sair daqui e tomar um insul. Esse é o príncipe. Do carnaval. Do quê? Do carnaval. Não. É o rei gelado. Ele solta raio de gelo em você. A bruxa. É. Feiticeira. Ai, querido. Ai. Esse é o meu peralto lá. O quê? Super-homem. Super-homem? É. Olha os braços dele. Super-homem. Ai, não vou falar mais, chega. Ai, não tô bem. Ai, coisa feia. É a cobra. É o cachorro, vó. Ai. O que ele tá falando? É a hora da verdura. É a hora da verdura. O quê? É a hora da verdura. É a hora da aventura. Da verdura. Aventura. O que você achou? Gostei. Qual que você gostou mais? Da princesa só. O resto é tudo bruxa. O nome dela é princesa Jujuba. Fala o nome dela. Princesa Jujuba. Menina, me deu uma dor aqui ontem. Uma dor aqui nessa veia. Uma dor. Uma dor, Bruna, que eu não aguentava. Isso aqui. Você sabe a hora que me deu? Uhum. Nossa senhora. Já veio a horta. Ai, meu Deus. Que doido me deu aqui. Quer levar pra sua casa? Não. Dá tchau, vó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.